Claro que em vez de falar nazista, a gente pode falar os caras maus da Segunda Guerra Mundial. Em vez de falar estupro, a gente pode falar uma penetração não solicitada. Em vez de falar pedófilo, a gente pode falar de early access sexual. Tem tudo, a gente pode falar esse tipo de coisa, mas às vezes a gente precisa dar a lapada, que é pra galera acordar também. Porque às vezes a galera transforma a palavra, a frase caras maus da Segunda Guerra Mundial, às vezes o cara pensa, pô, dependendo de quem tu tá pensando, os caras vão para o outro lado, né? Então às vezes a gente tem que usar as palavras como elas têm o significado primordial delas, né, cara? E às vezes a gente choca mesmo as pessoas falando, pô, os caras são nazistas. Só que eu vejo que a esquerda até conseguiu fazer uma coisa muito bizarra dentro do Brasil, que é tirar o peso da palavra nazista. Vocês não sentem isso? E eu não vou me considerar um grande estudioso sobre a Segunda Guerra Mundial, mas eu já olhei muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, muitos documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu sei que a palavra nazista, caraca, velho, tipo, pra mim é tipo, tá ligado? A mistura de 50 mil palavrões juntos, tá ligado? Porque é um bagulho pesado. Era realmente uma galera do mal, assim, do mal no sentido mais cru da palavra. Entendeu? Extermínio de pessoas e controle total da população, aquela putaria toda. Então, tipo assim, cara, porra, e aí tu vê que as pessoas estavam chamando uma pessoa que discorda levemente de você de nazista. Tu fala assim, olha, eu sou a favor do SUS, né, eu gosto do SUS, mas eu acho que o SUS podia ser mais bem administrado. Não, se você não é full a favor do SUS, tu é um nazista. E aí aquela parada, assim, parece que a esquerda, dentro do Brasil, chamando as pessoas, qualquer pessoa de fascista, qualquer pessoa de nazista, qualquer pessoa desses palavrões absurdos, cara, parece que, sabe, tu acaba tirando o peso daquela palavra tem, sabe? Pega qualquer palavra que tu quiser e fica repetindo ela, 10, 20, 30, 50 vezes. Aquela palavra já não tem mais significado, não tem mais sentido nenhum. E a esquerda fez isso no Brasil. E eu falei, cara, isso aí é muito ruim pra nossa sociedade. No momento que as pessoas não sabem que a palavra nazista, ou que nazismo é ruim, que fascismo é ruim, que comunismo e socialismo são ruins, cara, a gente precisa que as pessoas saibam o que significa cada uma dessas palavras. Porque eu já falei isso um milhão de vezes pra vocês aqui nas lives. Você só é, você só é um membro válido da sociedade, ou um membro que tem algum peso dentro da sociedade, dentro de uma sociedade de esquerda, dentro de uma sociedade socialista, no momento que você produz mais do que você consome. No momento que você consome mais do que você produz, você é um peso. O que que Stalin fez com as pessoas que consumiam mais do que produziam? Hã? Foi 10 ou 20 milhões de mortos? Você tá entendendo o que eu quero dizer? A gente precisa ter uma linha bem dividida entre fascismo, socialismo, comunismo, nazismo. A gente precisa discutir, e eu entendo isso. Eu não aprendi isso na escola. Eu não aprendi isso na escola, cara. Desculpa. Eu lembro muito bem, cara, porque eu sempre fui, assim, eu sempre olhei muito filme sobre Segunda Guerra e coisa nada, e na escola eu lembro de não ter visto sobre Segunda Guerra. Por que que essas pessoas brigaram? Quais países estavam envolvidos? Eu lembro nitidamente, cara. Não sei se é porque a minha escola era tão ruim, né? Minha escola era literalmente um presídio, né? Era praticamente um presídio, porque tinha grades nas janelas, grade pra entrar, grades nos portões, e era enfarpado. Se tu olhar a foto da escola que eu estudei no meu ensino médio, e tu tirar o nome da escola, tu vai achar que é um presídio. Ou pelo menos uma escola de adolescentes problemáticos, né? Então, tipo assim, cara, me desculpa, cara. Eu não aprendi isso na escola. E se as minhas filhas não aprenderem isso na escola, eu vou ensinar pra elas o que é essas porra. Essas atrocidades, essas coisas ruins que aconteceram, pra que isso não se repita. E pra que elas saibam que xingar alguém de nazista, xingar alguém de fascista, xingar alguém dessas porras, cara, é algo extremamente pesado. E me parece que é um peso que a gente perdeu nesses últimos anos devido à esquerda histérica e maluca. Entendeu? Devido a essa parada, assim, de tu... Até as pessoas da própria esquerda, né? A esquerda é autofágica, né? Ela come a si própria, né? Ela se alimenta de si mesmo, né? Também, né? Tem um cara que é de esquerda e outro cara que é de esquerda. Aí um cara... Ah, o que que tu acha dos Correios? Olha, os Correios são bons, né? Mas assim, eu acho que poderia ser mais bem administrado. Fascista. O que que tu tá falando, cara? Quer dizer que se eu não... Quer dizer que se eu discordo de qualquer coisa com você, eu sou fascista. O que é fascismo? Ah, é uma pessoa ruim. É alguém que faz maldade. É o Bolsonaro. Tá, mas... Vamos lá, vamos conversar sobre isso, né? E a gente já falou sobre isso aqui na live várias vezes. Nessa verdadeira, tipo assim, as pessoas não sabem mais o significado das palavras, cara. E as palavras precisam ter significado. As palavras precisam ter algum significado. Senão a gente vai estar chamando aí qualquer coisa de nazista, qualquer coisa de bolsonarista, qualquer coisa de taxista, qualquer coisa... Tu não pode chamar um cara que anda de bicicleta de taxista. Não pode, cara. Não é taxista. Ele é um ciclista. As palavras precisam ter significado. Sabe o que que é? Precisamos ter significado. Ao meu ver, é isso, cara. E no momento que a gente... Não sei como a gente poderia se expressar, mas a gente desumaniza uma palavra. A gente perde o significado daquela palavra. Sabe? Como é que volta agora? Porque me parece que fascismo se tornou... O que é fascismo? É a pessoa que discorda de mim. E não, não é isso. Tá ligado? Porra, não é isso, caralho. Saca? O que é um nazista? É alguém que discorda de mim também. É alguém que discorda da direita. É alguém que discorda da esquerda. Ou vice-versa. E aí fica nessa... Eles ficam jogando a bola. Sabe? Parece uma batata quente. Uma brincadeira de batata quente. Só que ambos estão errados. Tá ligado? A esquerda tá errada de chamar os outros de nazista. A direita tá errada de chamar os outros de fascista. Ou vice-versa. Estão todos errados nessa discussão. Só que sabe quem é que ganha com a população estando toda errada, sem ninguém saber o significado de nada? Os caras que estão lá em cima, ganhando 40, 50, 200 mil por mês, enquanto vocês, macacos adestrados de circo, estão cagando na própria mão e esfregando na cara. Não tô nem jogando nos outros, estão esfregando na própria cara, né? Quem ganha são os caras lá de cima. Quem ganha são os caras lá de cima.